Considerado o pai da ciência moderna, ele nasceu em 1564 e viveu 78 anos. Galileu Galilei é o tema do Universidade, que está começando agora. Hoje, na Tenda da Ciência do Museu da Vida, na Fiocruz. Antes de falar do gênio, do físico que mudou a história do mundo, a história da física mundial, vamos tentar conhecer um pouco mais do Galileu Galilei, o cara. Como é que a gente pode começar falando, por exemplo, da relação dele com o pai dele para conhecer um pouco melhor o Galileu? O pai dele queria que ele fizesse faculdade de medicina. Ele até começou o curso, mas ele não terminou. Ele virou professor de matemática e começou vivendo dando aulas de matemática. E depois ele conseguiu entrar na universidade, virou professor universitário e conseguiu manter sua experiência desse jeito, dando aulas. Dando aulas, professor. Se o professor já não ganha muito bem hoje, como era então? Ele tinha uma vida financeira tranquila? Bom, a Galileu teve várias adversidades econômicas na vida, tanto por causa de salário, não sei dizer quanto era, mas certamente não era um salário tão bom quanto o de médico, por exemplo. Mas, além disso, ele tinha um problema que ele teve que assumir a família, digamos, a chefia da família, porque o pai morreu mais ou menos cedo. Ele tinha duas irmãs, teve três filhas fora do casamento, tinha um irmão que era músico, né? Aí sempre que tem um músico na família, alguém tem que... Uma coisa aberta! Mas isso forçou ele a ter que trabalhar com invenções. Ele fez várias invenções, aprimorou o telescópio, fez compassos militares, várias coisas. E dava cursos, inclusive, vendia os objetos e dava cursos de como usar esses objetos. Algo sobre a personalidade dele é possível a gente também especular? É, como o Marcos já falou, o Galileu tinha um pouco essa coisa de não ser um acadêmico fechado num laboratório. Pela necessidade de sobreviver, de dar aulas, de ter um contato com o mundo. Ele fez vários instrumentos, vários equipamentos. Então, ele tinha acesso mais, assim, com o que a gente poderia chamar hoje de engenharia, de tecnologias, de uso de máquinas hidráulicas para bombear água. Então, ele tem uma série de contatos, digamos assim, com a sociedade, com o mundo do trabalho, que um cientista mais acadêmico, mais formal, mais eclético, fechado num seu laboratório, pode não ter. Esse contato mais próximo com as pessoas, pode também nos falar um pouco dele, já, enquanto cientista, no interesse que ele tinha de ser compreendido? Olha, interesse, ele não só, muito interesse, como ele fez isso de uma forma genial, que Galileu, além de um excelente, vamos colocar filósofo natural, cientista, usada de forma anacrônica aqui, que não tinha a palavra cientista na época. Ele foi um excelente escritor. E a clareza com que ele escreve os textos, a fala, como ele coloca, isso, para mim, é uma das coisas mais marcantes na personalidade de Galileu. Como é que a gente pode, então, agora, começar a delimitar a física pré-Galileu? Que mundo ele tinha, que convicções ele aprendeu para depois desmontar? É, o universo, digamos, científico, a compreensão do universo antes do Galileu, era uma compreensão muito descritiva. Você descreve como as coisas acontecem, as coisas caem, e dá uma razão de o que está acontecendo, mas sempre baseada na realidade. Por exemplo, se você jogar uma bolinha de papel, ela cai fazendo um certo movimento. Mas na escola, a gente aprende que o movimento é acelerado. Eu falo, não, mas quando você vê a bolinha de papel caindo, a folha, ela não cai daquela maneira que você está vendo no livro. Então, parece que tem uma distância entre as duas coisas. Galileu tomou esse mundo, digamos, imperfeito, descritivo, mas, apesar de tudo correto, porque os gregos, obviamente, observavam e sabiam do que estavam falando, e ele começou a analisar e pensar matematicamente nesse mundo. Ele transformou uma descrição qualitativa numa descrição quantitativa. Antes de Galileu, a gente tinha uma explicação sobre o mundo, sobre, no caso da queda dos corpos, o movimento dos corpos, muito ligado também à teologia. Os corpos, eles caíam porque buscavam o lugar natural, assim explicava Aristóteles e os aristotélicos. Então, o corpo tinha algo, tipo uma alma. Ele buscava e, quando ele estivesse no lugar natural, ele estava praticando a essência dele, o bem. Quando Galileu chega, ele tira, ele tenta tirar, vamos colocar assim, a parte metafísica da física. Quando entra a linguagem matemática, ele fala que ele está ensinando, está começando a desenvolver uma nova ciência com aspectos muito mais objetivos, tirando a subjetividade, a parte teológica da ciência. Ele mesmo já tinha a compreensão de que ele estava inaugurando uma coisa nova? Me parece, pelo que eu li, claramente que sim. Que o mundo seria antes de Galileu e depois de Galileu. Como de fato foi. Sim, me parece. E, complementando isso, acho que, assim, antes do Galileu, você tem uma compreensão do mundo, do universo, do que é realidade. E essa realidade, como ela colocou, ela estava muito vinculada à visão de que as nossas percepções, o nosso mundo, o que a gente poderia chamar hoje de físico, material, está muito ligado ao plano espiritual, ao plano teológico. Então, quando você vai descrever movimentos, forças e tal, você descreve, mas, ao mesmo tempo, o que te rege são princípios teológicos ou metafísicos de um conceito chamado de perfeição. Então, qual é o movimento perfeito? É uma linha reta? É um círculo? Então, assim, por exemplo, aceitar como o Newton, depois vai mostrar que a órbita elítica, como uma órbita elítica, tem que ser um círculo perfeito. E aí, a visão que se tinha na época é que nós tínhamos dois mundos bem distintos. Você tem um mundo físico que é imperfeito, que morre, que acaba, que seria até a Lua, digamos assim. Da Lua para baixo, você tem o mundo físico, é o mundo da imperfeição. Então, os movimentos que a gente observa aqui são imperfeitos, eles acabam, eles não são eternos, mas, acima da Lua, tudo é perfeito. Então, o movimento dos astros é perfeito. E uma das primeiras observações que o Galileu faz com o telescópio é mostrar que a Lua é um objeto que não é uma esfera perfeita, que é toda esburacada. E aí surge a primeira questão, como que a entrada do céu, ou da perfeição, pode ser esburacada? Então, ele vem trazendo esse questionamento e essas reflexões sobre essa visão de perfeição que acopla muito a visão religiosa do mundo. O que já vem também mostrando que Galileu terá problemas com a igreja. É, só queria complementar, pegar uma carona no que o Paulo comentou, que, por exemplo, quando ele observou os satélites de Júpiter, ou as fases de Vênus, ou os anéis de Saturno, ele pegou um objeto que era essencialmente terrestre, que era um telescópio que tinha fins militares, que era para você ver os inimigos se aproximando, e aprimorou e apontou para o céu. Então, assim, essa pequena, parece assim, ele fez uma mudança, sei lá, de 90 graus, mas é completamente diferente, porque você consegue observar, você aproximar do céu, você, digamos, humaniza o que era considerado algo de outro plano, né? Eu falo, ah, no final de contas, aquilo é quase que nem aqui, é aqui nem aqui, né? E ele teve a ousadia de dizer que a Terra não era o centro do universo como se acreditava até então. Sobre isso, no próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta na Tenda da Ciência, na Fundação Oswaldo Cruz, falando sobre Galileu, Galileia, vou começar esse bloco de novo com você, que eu queria saber, você está em que série? Estou no segundo ano do Ensino Médio. E por que que Galileu te encanta? Porque eu acho que a genialidade dele é o que mais me encanta, porque teve algumas coisas que ele fez que são totalmente contraintuitivas, por exemplo. Contraintuitivas. Por exemplo, se você jogar uma pena e uma bola de boliche, você vai pensar o quê? Porque a pena vai cair depois da bola de boliche. Mas ele provou que se não tiver ar ou a resistência do ar desprezível, elas vão cair no mesmo tempo. Isso, naquela época, sem tecnologia nenhuma, é algo totalmente contraintuitivo. Ele teve umas sacadas, assim, acho que eu acho muito geniais, como, por exemplo, também a da Luneta, que a Luneta, como falaram, era para fins militares, para você avistar navios e tal, e ele foi lá e usou para olhar o céu, que a pessoa geralmente não pensaria. Eu acho que o que mais me encanta nele é essa genialidade que ele teve. E essa abstração que é necessária também para você chegar a essas conclusões que ele chegou, que muitas vezes também não são fáceis para todo mundo, né? Para os físicos é fácil, não? Não diria fácil, mas são instigantes, né? Quer dizer, eu acho que uma das coisas que me atraem no Galileu é exatamente isso, essa capacidade dele, como ele colocou, de transcender as ideias da época. É claro que não é só o Galileu sozinho, eu acho que tem um conjunto de cientistas ou de filósofos naturais daquela época que me fascinam, que é o Tico Brahe, que é um cara que construiu os melhores telescópios, aliás, os melhores observadores do céu antes do telescópio, ele tinha as melhores medidas das posições dos planetas, mas é um cara que, teoricamente, montou um modelo não muito adequado, mas que teve a ajuda do Kepler para conseguir montar novas teorias, e o Galileu viveu nessa época efervescente. O que eu acho que o Galileu traz de força é essa capacidade dele de, no final, sintetizar e resgatar duas coisas que passam a ser a base da ciência moderna, né? Porque na época, hoje você faz a ciência, você pensa o quê? Ah, experimento, vamos fazer uma experiência e provar que isso é verdade. Naquela época não era assim, né? Porque a experiência, ela passa pelos nossos sentidos, né? E os nossos sentidos são ilusórios. Então, um discurso forte da época e muito bem justificado era como é que eu vou chegar à verdade usando experimentos que se baseiam em sentidos ilusórios. Então, ele vai colocar a matemática e a experimentação num lugar diferente do que era ocupado anteriormente, como ferramentas para se chegar à verdade. E isso é a base da ciência moderna, né? E ele consegue mudar radicalmente a compreensão sobre a Terra, o centro do Universo, o Sol? Olha, tem um erro muito comum das pessoas falarem que Galileu provou que a Terra estava em movimento. E não foi bem isso que ele fez. O que ele fez no livro dele, Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas do Mundo, Epitolomaico e Copernicano, ele mostrou que os fundamentos utilizados para provar que a Terra estava em repouso, eles não se fundamentavam. E isso já é grande coisa. E assim, muita gente também fala que coloca Galileu como o experimentador, o pai do laboratório, da experiência. Em vários momentos no livro dele, ele fala eu não vou utilizar a experiência, ele utiliza algumas vezes, mas ele fala assim eu não vou utilizar, porque os nossos sentidos nos enganam. Eu vou utilizar as perguntas, a razão. Se você responder as minhas perguntas, sem experiência nenhuma, você vai ver que não tem o menor sentido você acreditar que a Terra está em repouso no centro do Universo. Eu acho isso absolutamente genial. E como é que se dá essa transformação da compreensão, então, que não era mais a Terra, que era o centro do Universo, e sim que ela girava em torno do Sol? Bom, do ponto de vista nosso de hoje em dia, o movimento a gente entende que é um relativo. Eu me movimentar, ou você se movimentar, a gente sempre pode pensar um em relação ao outro. Mas na época, a grande revolução é você remover o homem, o ser humano, dessa posição especial. Isso primeiro foi feito com Copérnico, com o sistema heliocêntrico, depois Galileu. E várias, quer dizer, não foram os últimos a fazerem essas revoluções. Depois, por exemplo, você pode dizer que Darwin tirou o ser humano desse lugar especial na natureza, falando que era um ser que tinha evoluído por razões naturais, por seleção natural, como qualquer outro. Então, teve um papel filosófico muito forte de fazer com que a gente pensasse no ser humano e, por consequência, em tudo aquilo que envolve a gente de maneira diferente. Que a gente foi forçado a se libertar dessas ideias que não eram fundamentais, eram baseadas em nada, era um desejo, não eram observações. Outra coisa que eu acho importante colocar, eu como professora de física, toda vez que a gente coloca Galileu, a gente tem que colocar a discussão, o julgamento dele com a igreja. E muita gente fala que ele brigou com a igreja, vamos colocar assim. E há vários textos dele onde ele defende as Sagradas Escrituras. Ele fala que, no caso, as Sagradas Escrituras são textos de ensinamento moral, porque na Bíblia está escrito que a Terra está em repouso no centro do universo. E ele fala assim, isso é um ensinamento moral. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela ensina como a gente chega no céu. Mas existe um outro livro, que é o livro da natureza, que está constantemente aberto, que é escrito em linguagem matemática, principalmente a geométrica. E esse livro da natureza, ele não ensina como a gente chega ao céu, mas nos ensina como anda o céu, como estudar o céu. E eu acho isso interessante colocar, porque ele não nega, ele não briga com a igreja. Ele tenta trazer, dando um novo papel. Ele não briga com a fé, digamos, como você está falando, mas a igreja briga com ele. A igreja briga, mas ele não. Ele é extremamente religioso. Aliás, o conceito, ele tem, no livro dele, ele tem um conceito muito forte de Deus, do que vinha a ser a natureza, que Deus é simples, que Deus fez a natureza de uma forma muito simples. E daí ele chega às equações simples, sobre a aceleração, sobre a explicação da queda livre. E por aí, ele tem um conceito muito forte de Deus, ele não nega, ele é um homem de muita fé. E um detalhe também, a gente normalmente costuma simplificar e colocar num termo só uma série de complexidades que ocorrem. Então, quando você fala em igreja, a igreja naquela época também não era uma coisa tão uniforme, mesmo a igreja católica, apostólica romã. O Galileu viveu numa época em que teve um Papa matemático, que o defendia, porque queria ter esse respeito da matemática. Mas, ao mesmo tempo, na época em que o Galileu viveu, a própria igreja estava passando por um conflito sério, com várias religiões surgindo, conflitos, continentes novos sendo surgidos, o Brasil em 1500, quer dizer, o mundo inteiro está sofrendo mudanças. E uma coisa que acho que pegou forte com algumas grupos da igreja católica na época, especialmente os jesuítas, por exemplo, eles criaram um livro colocando como deveria ser o ensino superior, e uma das coisas que eles colocam nesse livro, que passa a ser a Bíblia, do ensino religioso da época, é que você tem que considerar a Bíblia ao pé da letra. Mas isso também já é uma posição desse grupo religioso para se defender desses ataques, dessas mudanças que estão questionando tudo. Numa tentativa de não, não pode questionar nada, nesse sentido. Então, com esse grupo em particular, você pode dizer que ele teve grandes conflitos, especialmente quando esse grupo chega ao poder e chega ao ponto de ser o juiz do julgamento dele nesse processo. Um julgamento que vai levá-lo a negar as suas questões científicas e ficar em prisão domiciliar para o resto da vida. Sobre isso, no próximo bloco, não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. O objetivo principal do Canal Ciência é divulgar as pesquisas científicas brasileiras relevantes, desenvolvidas em universidades, centros e instituições de pesquisa. Para saber mais, acesse o site. O Unidiversidade está de volta na Tenda da Ciência, na Fundação Oswaldo Cruz, falando sobre Galileu, Galilei, que num determinado momento teve que abjurar, negar as suas descobertas científicas. O que a gente pode pensar a partir dessa decisão dele, num momento bem crítico da sua vida, em relação a questões éticas, por exemplo? Olha, é complicado isso, né? Galileu foi, sobretudo, um homem político. Se ele não negasse, de repente, ele teria o livro queimado ou ele mesmo seria queimado. Então, foi uma decisão muito complicada. Eu acho que a gente pode trazer isso para os dias de hoje também, né? Quantos estão se recusando a, de repente, falar o que pensa hoje por medo? E, bom, ponderar tudo. É complicado, a situação dele é extremamente complicada. Mas eu o vi como um homem extremamente político nesse momento. E que essa atitude fez com que a obra dele sobrevivesse também, né? Sim, o que foi, eu a considerei, assim, o mais importante. Aí, a obra dele é uma obra, como já citei aqui, várias, todas elas são obras riquíssimas. E, assim, Galileu ensinou uma coisa que eu acho que isso é muito importante. Ele tinha, vamos colocar assim, pouca matemática. Qualquer estudante hoje do ensino médio sabe muito mais matemática do que Galileu. Com uma matemática muito simples, ele conseguiu fazer perguntas extremamente complicadas que fizeram homens pensar. Homens, vamos colocar assim, colocando homens que, de fato, as mulheres eram proibidas a pensar na época. Mas, e que até hoje, quando a gente pega um livro de Galileu, eu uso nas minhas aulas de física, e eu coloco essas perguntas, já coloquei para engenheiros, para médicos, para professores de física, são perguntas difíceis, muito difíceis mesmo, que com uma matemática simples você consegue resolver. Então, eu acho que o que a gente fica de Galileu é exatamente ele aprender a fazer uma pergunta num nível muito profundo, no caso, com uma matemática simples, e conseguir modificar uma visão de mundo olhando o mundo com outro ângulo, de uma forma muito mais profunda. Ele tem um livro de diálogo que também é poderoso. Quem são as pessoas que estão em diálogo nesse livro? Bom, Galileu escreveu em forma de diálogo que eu acho particularmente interessante, porque dos três personagens dele conhecidos, Salviati, Sagredo e Simplício, representam três, digamos, maneiras de pensar. Simplício é o ignorante aristotélico, digamos, que não está a par dos desenvolvimentos modernos. Sagredo já é o personagem mais curioso, oculto, mas que está querendo aprender, entende as coisas, acompanha os argumentos, e Salviati representa, digamos, as ideias do próprio Galileu. E, ao fazer dessa maneira, ele primeiro escreveu em italiano, de forma acessível a um público, ele queria ser ouvido pelas pessoas, e ele apresenta também a maneira errada de pensar. Quer dizer, o livro-texto, hoje em dia, ele é muito perfeito, no sentido que é assim, você lê um livro, e se você não entende, você pensa assim, eu que não estou entendendo, porque o livro está correto. Mas ali, você vê um personagem que, de vez em quando, faz umas perguntas tolas, que você poderia se fazer, e ele pega esses erros e transforma, por argumentação, ele vai chegando, e por lógica, digamos, pensamento abstrato, vai chegando a certas verdades bastante interessantes, bastante claras. Um outro gênio, chamado Bertolt Brecht, tem como sua maior obra, na opinião de muitas pessoas, justamente, A Vida de Galileu Galilei. Como é que a gente pode, a partir do pensamento de Brecht, também, conhecer um pouco mais do Galileu? O que o Brecht conseguiu, na sua obra, que nos faz conhecer mais o nosso físico? O Brecht tem um texto fascinante, eu acho que ele aborda, na peça dele, ele aborda muito mais esse lado político da época, de entender o contexto político e religioso da época, os papas, como os papas chegavam ao poder, que era uma relação das famílias ricas da época que chegavam ao poder. Eu acho, particularmente, que ele não aborda muito o aspecto físico, ele aborda muito mais o aspecto ético, político, a vida dele, a relação da ciência com a sociedade, com o poder, que é uma questão que hoje nós estamos vendo que é extremamente importante. Que era caríssima para o Brecht. E que era muito forte para o Brecht, que é exatamente essa relação com o poder, de entender, e não só com o poder, mas também a necessidade que hoje nós estamos vivendo na pele, que é a própria ciência hoje, ela precisa ser melhor compreendida pela população. Hoje você tem nesse contexto de que as instituições estarem sendo desarticuladas ou desacreditadas, quer dizer, a ciência também é uma delas. O Galileu, um dos primeiros textos que eu escolhi dele não foi nem os diálogos, foi o Mensageiro das Estrelas, que é o relato dele sobre as observações que ele faz ao telescópio. E como ele colocou, está em italiano e está escrito num texto que é um diário. E eu me lembro, especialmente, de um momento em que ele chama a atenção para um aspecto em relação a Júpiter que mostra como que da observação apaixonada, isso vai se transformar numa questão, e como que eu posso, a partir da experimentação, da observação do registro, construir uma hipótese e tal, que é a observação das luas de Júpiter. Ele olha uma noite e vê Júpiter com três estrelinhas, digamos assim, do lado esquerdo. Na noite seguinte, choveu, ele não viu nada, mas já deixou ele curioso para outra noite. Na outra noite, ele viu, em vez de três estrelas de um lado, ao lado de Júpiter, ele viu duas de um lado e uma do outro. E aí ele coloca, bom, ou eu bebi vinho demais e registrei mal, brincadeira à parte, ou uma estrela sumiu, apagou e apareceu outra do outro lado, ou seria um movimento de Júpiter. E aí ele vai assim, não, a primeira coisa que ele descarta, não, não é um movimento de Júpiter, porque de duas noites o Júpiter não faria um movimento desse tipo. Então ele vai descartando isso e construindo a hipótese de que são satélites ao redor de Júpiter, e não estrelinhas que estão apagando e sumindo. É interessante observar também que o Galileu passado, em vários livros didáticos de ensino médio, em outros livros também, mostra muito ele, um cientista, vamos colocar, ser um cientista muito perfeito. E quando a gente pega a obra dele para ler, as fontes originais, as fontes primárias, a gente vê que ele cometeu vários erros, inclusive erros de matemática, erros de lógica, para chegar, por exemplo, na equação da aceleração da queda livre. E parte de conceitos metafísicos, que é o conceito de Deus, de natureza, de razão, para chegar aonde ele quer chegar. Então, quando se coloca ele como um homem, assim, muito ligado a uma ciência exata, muito perfeito, que não cometeu erro, isso, a gente corre o erro de achar que a física, a ciência, é um campo de certezas, é um campo onde não tem a metafísica, é um campo onde não tem discussões. E Galileu, quando a gente estuda, um filósofo natural como Galileu, ele desmistifica tudo isso, ensina, mostra que a física, que a ciência não é linear, e um outro conceito de ciência, que eu acho que é o que tem que ficar, que a ciência é formada por seres humanos. Depois desse programa inteiro, você quer ser um físico? Como é que você imagina que isso tudo aqui tem a ver com esse desejo? Eu já estava meio em dúvida ultimamente sobre o que eu realmente queria, mas eu acho que eu estou mais decidido ainda do que eu quero fazer mesmo da minha vida, que é cursar faculdade física, dar aulas e ficar do lado dessas três pessoas aqui, muito inteligentes, me inspiraram ainda mais a seguir o caminho que eu quero mesmo, que é física. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Matheus, Élica, Marco e Paulo por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. E eu quero agradecer a Matheus, Élica, Marco e Paulo por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.